Oi, e aí? Eu sou a Patrícia Salvador e aqui está no ar o radar, o programa de todas as tribos na televisão pública de todos os gaúchos e gaúchas. E tu está sintonizado com a gente pelo sinal digital da TVE ou pela internet no site aí da tua tela. Digita ele, clica na aba TVE ao vivo e pronto, dá para assistir em todos os lugares. E tu também pode seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Face, Insta, YouTube. Clica, curte, compartilha. Hoje tem entrevista sobre um curso online de produção cultural e a gente também te traz o quadro Seleção. E aqui no estúdio fazendo som ao vivo de todo dia, Thaís Prado, da Aliguria. Tanto riso parece pessimismo Como se nada a sério fosse feliz Você quer cortar o mal pela raiz E da cara desse amor antes que ele se vá Alto, alto lá Que o medo determina Tua sina de nunca se entregar Confiar É verdadeira Autopreservação Manter mole o coração Manter mole o coração Não se deixar calejar Que é preciso saber sentido Pra sentir o amor Amor Com isso não quero dizer que o amor é sofrência Com inteligência é possível desfrutar Mas se por uma insolência do destino O divino amor acabar Faz bem lembrar Faz bem lembrar Que o choro que fácil vem Mais fácil vai curar Que o choro que fácil vem Mais fácil vai curar Que o choro que fácil vem Mais fácil vai curar Que o choro que faz Que o choro que faz Que o choro que faz Que o choro que fácil vem Mais fácil vai curar E um curso online de produção de artista está disponível Para quem quiser seguir a carreira no ramo A duração das aulas é de 10 horas E ele é totalmente digital Quem fala mais a respeito e a pioneira em produção cultural em Porto Alegre de Ribeiro, que está aqui do meu lado, tudo bem? Tudo bem. Fala no microfone. Lógico, né? Fiquei encantada olhando ela. Uma gracinha, né? Muito boa a fazer, Thais. Adorei. Como é que é esse curso online? Estava me contando aqui em off, que é a primeira vez que tu está fazendo ele online, já deu esse curso em outras versões, né? Desde 86 está nesse... É o primeiro... Pelo que a gente tem, assim, pesquisa, eu fiz o primeiro curso de produção cultural do Brasil. Não encontrei um anterior, né? Eu disse que era pioneira. Mas... E o curso continuou, assim, claro, mudou horrores, né? Ele nunca teve uma, digamos, uma edição igual à anterior. Mas, normalmente, eu dei duas ou três edições por ano de lá até hoje. Sempre que o mercado se dinamiza, né? Outros debates entram, né? Dentro desse... Sim. Muda tudo, né? E mecanismos de incentivo à cultura e tudo mais. Então, esse aí, agora, sim, é o primeiro online, né? Nunca... Eu nunca tinha fiz... Eu resistia muito para dar um curso online, muito, muito, muito. Eu faço muita bobagem em aula. Eu... Sabe? Eu sou muito informal em aula. Eu pensava, meu Deus, vai ser horrível dar um curso virtual, porque eu vou ter que falar tudo certinho, eu vou ter que cuidar. Eu não posso falar mal de ninguém e eu falava mal das pessoas na aula. Mas, né? Eu acho que a gente conseguiu uma fórmula que ficou bacana, assim, sabe? Que ficou super informal, que ficou direto, que sou eu mesma e está tudo certo. Bom, ele se caracteriza, basicamente, por vídeos. E aí, nesses vídeos, tu coloca links também, materiais, dicas. Como é que é, assim, quem for fazer, assim, o que é que vai encontrar? Então, são dez módulos, cada um tem três aulas. Essas aulas variam, tem aula curtinha de dez minutos, mas tem aula de vinte e cinco minutos e tal. E cada aula dessas tem material complementar também para a pessoa fazer a sua própria pesquisa. Eu dou dica de filme, dica de séries e muita ferramenta, né? Muito material para que a pessoa se sinta à vontade, né? Esse primeiro curso que a gente está fazendo, ele é de produção de artista. Não é aquele curso de gestão e produção cultural geral, né? Ele é produção de artista. Então, ele serve, na verdade, para um artista que precisa se autogerir, né? Mas, principalmente, para quem quer começar com a produção cultural. Porque a melhor forma no mundo de começar a fazer produção é produzir artista. Porque a gente começa, mesmo sem ter experiência, pega um artista que não tem muita experiência e os dois vão ali testando juntos e tal. E daí vai aparecendo no mercado. Daí, depois que o produtor produziu o artista, ele ficou conhecido. Olha, esse artista aqui apareceu e ele está sendo produzido por essa pessoa nova, né? Então, quando a pessoa aparece aí no mercado, depois ela faz o que ela quiser. Daí ela vai trabalhar numa produtora, ela vai promover espetáculos de fora, trazer para a sua cidade. Daí ela pode fazer qualquer coisa, né? Mas a primeira coisa é aprender a produzir artista. Bom, André, quando tu começou, era provavelmente completamente autodidata, né? Então, vai ser muito bom ouvir, assim, de a dica que tanto está fazendo, né? Pela produção. E, diz uma coisa assim, o que é que precisa para uma produção? O que é que, assim, se tivesse uma dica, assim, pelo menos por onde começar, né? Olha, eu acho que precisa ter, se dar conta que não é só o glamour da coisa toda, sabe? Tem bastante trabalho, tem bastante pesquisa. Mas o mais importante é a pessoa entender que o produtor, ele é criativo também, né? Ele tem que ser muito criativo, porque hoje tem muitos caminhos. Então, o mais importante é a gente ser criativo e ter estratégias interessantes, né? O resto daí está tudo ali, é receita do bolo no canal, no curso mesmo, né? E nesses tempos de mudança nas políticas culturais, assim, tu acha que isso interfere, reflete um pouco na ação do produtor? Não, interfere completamente na ação do produtor, né? A gente sabe que as políticas culturais estão sendo extremamente prejudicadas nesse momento, né? Então, o produtor tem que ser mais criativo ainda para conseguir trabalhar, né? A vantagem que eu tenho é que eu comecei a fazer produção ainda era ditadura, né? Então, eu já sei como é que é. A gente vai... O pessoal pode te encontrar no Twitter e no YouTube, né? Isso. Então, ali no YouTube eu tenho um canal de... Virei blogueira depois de velha, né? Blogueirinha de YouTube. Não estou vendo a velha, é verdade. Então, o canal no YouTube é... É isso que está aí, né? O pessoal está vendo, a gente está vendo aí. Isso, youtube.com.br Ali tem os links para o curso virtual também, para o curso online. Então, fica fácil. E tem uma surpresa, né? Eu coloquei, consegui um... Minha produtora lá, a Fernanda e a Martina, que fazem a produção do canal, elas conseguiram a gente fazer uma promoção de 50% para quem está ouvindo o Radar. Adoramos promoção. Só tem que escrever ali no voucher Dedé no Radar. E a plataforma? Com letra maiúscula e, assim, né? Caixa alta, letra maiúscula, Dedé no Radar. Lá no cupom de desconto. Entra ali no YouTube, daí já aproveita, se inscreve no canal, dá joinha. Estou aprendendo, estou aprendendo a fazer isso. Curte, compartilha. Isso. E daí, depois, ali tem os links do curso. Daí entra ali, tem um lugar no voucher, escreve Dedé no Radar. E está valendo até quinta. Show de bala. Muito obrigada pela tua presença aqui. É, eu que agradeço. Valeu. A gente agora vai para o intervalo e logo retorna com mais música. A gente agora vai para o intervalo e logo retorna com mais música. Para acabar com essa acidez. Abafo em fogo abaixo, não deixo desandar. Paciência é o ingrediente mais difícil de encontrar. A gente agora vai para o intervalo e logo retorna com mais música. A gente agora vai para o intervalo e logo retorna com mais música. Pego toda abobrinha que tu disseram. Pego toda abobrinha que tu disse e desmancha no calor. Pitadinha de açúcar para acabar com essa acidez. Abafo em fogo abaixo, não deixo desandar. Paciência é o ingrediente mais difícil de encontrar. Paciência é o ingrediente mais difícil de encontrar. Paciência é o ingrediente mais difícil de encontrar. Mas que liga que dá. Então, Thaís Prado, acompanhada pela guitarra fofinha, semiacústica, gostosa do João Pedro Cé. Tudo bem? Bem-vindos. Tudo bem. Legal. Olha, muito bacana. Thaís, então, qual é a tua história com a música? Como é que tu começou até chegar a essa carreira que tu está começando agora? Então, eu canto desde criança. Participei de muitos corais. Aos 15 anos eu entrei no Coral da Ospa. Participei do projeto Prelúdio também na URGS quando era criança. E em 2017 eu conheci este rapaz e a gente começou a fazer voz e violão pelos bares da cidade. e a trabalhar no meu projeto autoral. Ele é meu produtor musical, além de guitarrista. E a gente está finalmente lançando o meu primeiro disco esse ano. Em abril, se Deus quiser. Também tem o nomezinho dele aqui, Falta de Jeito, né? Como é que esse disco foi trabalhado? O que é que tu pode dar de spoiler dele? Então, a gente tem uma banda de guitarra, baixo, teclados, percussão e bateria, além da minha voz. Mas, não em todas as faixas, a gente está descobrindo na gravação, nesse processo. Tem uma faixa, por exemplo, que é voz e baixo. Então, a pilha é arranjos que misturem gêneros e a gente meio que vai seguindo o som. Tenta não se rotular muito. E as composições são tuas, as letras são tuas? Tem parcerias, então, com esse pessoal que também te acompanha? Tem uma parceria com o João Pedro Sé e tem o único cover do disco é da Paola Kirst, que é de Rio Grande, mas está em Porto Alegre agora também. E o resto são composições minhas. E quando tu tocava na noite, tu tocava cover? Já conseguia tocar, emplacar alguma coisa tua também? Então, o nosso projeto de pesquisa é autoria feminina. Então, a gente tem esse projeto chamado Cantautoras, que começou como Cantautoras Latinas e a gente partiu para as brasileiras e agora eu misturo tudo. E é autoria feminina, basicamente. Então, a gente pega todas as clássicas, desde, sei lá, Alice Brandão e, me ajuda, Céu e Violeta Parra e mistura as minhas no meio. Então, é uma geração diferente de cantoras também, né? Sim, sim. Porque tem uma geração mais antiga, mas tem uma geração ali, a Céu, a Parra da Queira, que eu já considero-se uma geração mais nova, né? Sim, e tem em Conterrâneas também. Às vezes eu faço as Paolas Kirst, às vezes eu faço a Clarissa Ferreira, faço Isabel Nogueira, tem umas compositoras amigas também que eu boto na pilha. E por que temas tu gosta de trabalhar? Porque está bem poético, né? Olha, começou com auto-expressão, né? E algum jeito de dizer coisas que eu não estava sabendo dizer. E, ultimamente, eu tenho tentado, tem um amigo poeta muito querido, Pedro Cássio, que me deu uma dica esses tempos de esconder as coisas. Então, o que é mais precioso vai virar um segredinho dentro da música. Então, eu estou tentando, assim, ao mesmo tempo que eu tento dizer as coisas como elas são, eu, sei lá, faço esse caminho, assim, enfim. É super intuitivo também. E tu vai te apresentar no Morro da Ália, né? Exato. Aí é com a banda, aí é... Não, nessa vez no Morro da Ália a gente vai para o palco do Lago, que é um palquinho perto do rio, e os shows acontecem no final da manhã e início da tarde. E a gente vai em formato duo. E... Ah, então já é esse formato que a gente está vendo aqui. Exato, por isso que a gente veio juntos. A gente vai estar apresentando as minhas composições nesse formato, dessa vez, com alguns pedaizinhos, daí, né? Em uma que outra faixa. Dá uma turbinada na guitarra, né? Sim. E são as músicas do disco. As músicas do disco e algumas... Vai participar ali para o pessoal. Algumas que provavelmente vão para um segundo disco ou terceiro, enfim. Aí, a expectativa para o festival, porque aí, sim, né? A gente tem conversado aqui com algumas bandas que vão, e todo mundo acha bem, bem importante, bem bacana estar participando de um festival que democratiza o público, reúne vários estilos de música. Bah, eu estou muito empolgada, na verdade. Sou suspeita para falar, gente. Está preparando o acampamento já. E estou muito empolgada para os shows, por exemplo, da Bia Ferreira, que eu não vi ainda quando ela veio para Porto Alegre. Perotá-Tingô, eu vi quando elas vieram, e quero ver lá também, porque eu trabalho novo. E as amigas daqui também. Vai ter Dessa Ferreira, vai ter Bel Medula, vai ter a Gabriela Leri. Bah, eu estou bem empolgada. Vai ser um carnaval daqueles, né? Sim. Coisa boa. Bom, o pessoal te encontra, streamem já, redes sociais. Sim, tem alguma coisa no YouTube de apresentações ao vivo e alguns videozinhos que a gente fez. E, por enquanto, é isso. Mas, se Deus quiser, em abril, a gente tem disco no Spotify. E, Prado Thaís é arroba no Instagram e Thaís Prado nas outras redes. Sigam, curtam, compartilhem. Sim, sim, aprendi com a entrevista maravilhosa. A gente deixa a dica, né? Sim. Então, tá, queridões. Sucesso, João, Thaís, que o Radar de hoje fica por aqui. Pra quem perdeu o programa ao vivo ou chegou e já tinha começado, não se preocupa que daqui a pouquinho, nove da noite, tem reprise. Mas, continua ligado aqui na TVE que já está começando o Consumidor em Pauta. Chama a família pra ver. Tchau, beijo, até amanhã e bora de som. Antes que tu me responda, eu já adivinhei Nessa inventiva narrativa eu torço pra homem que errei Mas, como sempre intuitiva, tu só venho confirmar Eu senti antes de saber que isso já era já E um dia desde pequena pensar antes de falar E que palavras quando ouvidas ganham vida singular Mas pra lidar com essa vida diria muito mais do que eu falei Tipo, eu sei que eu errei Foi mal, meu bem, eu não queria parecer desesperada como eu sou Na próxima vez, eu prometo não fazer letrinhas de amor Foi mal, meu bem, eu não queria parecer desesperada como eu sou Na próxima vez, eu prometo não fazer letrinhas de amor Antes que tu me responda, eu já adivinhei Nessa inventiva narrativa eu torço pra homem que errei Mas, como sempre intuitiva, tu só venho confirmar Eu senti antes de saber que isso já era já Aprendi desde pequena pensar antes de falar E que palavras quando ouvidas ganham vida singular Mas pra lidar com essa vida diria muito mais do que eu falei Tipo, eu sei que eu errei Foi mal, meu bem, eu não queria parecer desesperada como eu sou Na próxima vez, eu prometo não fazer letrinhas de amor Foi mal, meu bem, eu não queria parecer desesperada como eu sou Na próxima vez, eu prometo não fazer letrinhas de amor Na próxima vez, eu vou falar é da belinha e da flor Da senhora e do senhor Do doente e do doutor Do aluno e do professor Cidadão governador Da plateia e do cantor Violeiro e trovador De Dali o salvador Não de dor Antes que tu me responda, eu já adivinhei Nessa inventiva narrativa, eu torço pra ouvir que errei Mas como sempre intuitiva, tu só venho confirmar Eu senti antes de saber que isso já era já De vez de pequena pensar antes de falar E que palavras quando ouvidas ganham vida singular Mas pra lidar com essa vida diria muito mais do que eu falei Então aindaatzinho De forma De como sempre Vai se livre Obrigado.